Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou sumidinha aqui, né gente? Não postei vídeo sexta, não postei vídeo ontem, gente, peço perdão de todo o coração Mas eu estava de repouso, cheguei a enfaixar meu pé, porque meu pé enchou do nada Eu não tava conseguindo andar, gente, botar o pé no chão Fiquei uma semana assim, pra mim foi um tédio, não conseguia fazer nada Aí o fisioterapeuta fez os procedimentos, mandou eu ficar de repouso, enfaixou meu pé Ele falou, ó, tem que ficar de repouso, porque senão não vai sarar E ontem que eu fui conseguir sair pra rua, gente, ontem que eu fui conseguir E ainda coloquei o pé e ainda andei mancando, acho que hoje tá um pouco melhor E, gente, eu prometo pra vocês, prometo de coração que eu vou pegar firme aqui no canal Peço desculpa mesmo, vou trazer vídeo pra vocês toda terça, toda sexta Peço desculpa pela minha ausência, tá bom? O vídeo de hoje é um se arrume-se comigo, porque hoje tem inauguração da Laser Fest Aqui na região onde eu moro, na região não, né gente? Na minha cidade onde eu moro É mais uma parceria de sucesso Eles me convidaram pra ser parceiro deles e, lógico, que eu topei Deus tenha abençoado muito E eu vou fazer um arrume-se comigo hoje do evento E filmar um pouquinho pra vocês lá, tá? Gravar Só que não vou gravar tudo, porque a parceria que eu fechei, o contrato É pra ser divulgado no Instagram Então aqui eu vou dar só um spoiler pra vocês Mostrar um pouquinho da clínica, tá bom? Então se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal Ative o sininho, compartilhe e bora comigo Bom, gente, agora eu vou tomar um banho Vou mostrar o look pra vocês Vou mostrar eu fazendo a minha make bem rapidinho, tá? Não vou mostrar tudo, preciso mostrar tudo Vai ficar um vídeo muito longo Porque a maquiagem demora Um dia eu faço um vídeo pra vocês Só ensinando um make, tá? Então agora eu vou tomar banho Vou mostrar o shampoozinho que eu tô usando pra vocês Foi um recebidinho lá da Beauty Fair Tá deixando meu cabelo muito, muito macio Eu já lavei ontem, não vou lavar hoje de novo Só quero mostrar pra vocês o shampoo que eu tô usando, tá? Ó, eu tô usando esse shampoozinho aqui, ó Que eu recebi lá, é da Klaes Shampoo e reconstrução E esse top aqui da Joico É uma máscara de hidratação, gente Mas deixou meu cabelo sensacional Tá em inglês, tá, gente? É top Gente, vocês puderem investir É um pouquinho caro Mas vale super a pena Isso aqui é bom demais Pretendo comprar um vidro grande Eu ganhei esse douradinho e o azul O azul eu ainda não usei Bom, meninas, eu já passei a base Eu usei essa aqui da Daila Makeup Ó, é aquela base vegana, super baratinha Eu tô amando E usei também essa daqui, ó Davut CC Queen Antipoluição 10 e 1 Com filtro solar Como eu recebi isso aqui na Beauty Fair E é mais escura que minha pele Então eu misturei essa com essa Porque essa eu comprei muito clara Então deu certinho, ó E eu acho que tá a pele bem bonita Agora Eu vou passar o corretivo O corretivo da vida, na verdade O corretivo da Maybelline Gente, é o meu corretivo favorito Sério Que corretivo? É o melhor da face da terra Ele não craquela Fica muito lindo E também Disfarça bem as olheiras Ai, gente É caro, viu Mas eu vim vestir Ó, eu passo nas regiões T, sabe Aqui, aqui, nariz, aqui E aqui Pra fazer um Um contorno Ai, liga meus braços Brancos E finos Pra quem me segue no Instagram Eu sempre falo isso Pra quem me segue Sabe que eu não ponho roupa curta Assim, por causa da cicatriz Que eu tenho aqui Que eu não posso mostrar E Então, não pega o sol, gente Ai, fica lindo assim, sabe Deixa eu molhar um pouco A espaldinha Ó, agora eu deixo aqui selando com o pó translúcido Eu usei esse HD aqui Ó, tô olhando pra cá Aí eu deixo um pouquinho aqui Deixo selando Enquanto eu estou fazendo sobrancelha E os outros lugares, tá? Ó, já fiz a sobrancelha dos dois lados Já adiantei, gente Porque demora Eu tenho que ficar olhando aqui Ó, bem rito O espelho É, agora eu vou passar uma sobrancelha dos dois lados E vou usar esse duo aqui de sombras E vou jogando pra cá E vou jogando pra cá Bem de leve Depois eu gravo pra vocês Um tutorial mesmo de make, tá? Eu faço um tutorial mesmo de make Vocês pedem muito no Instagram pra eu fazer Tá vendo? E agora a mesma coisa do outro lado Agora com esse tom aqui mais escuro Eu coloco aqui no comecinho Pra dar aquele degradê Agora Eu venho com esse aqui, ó Esse tom mais clarinho E E passo aqui, ó No começo Aí Escolho de novo Pra não ficar marcado Na verdade é um nos dois, ó Hoje tá bem básico, viu, gente? Então vai ser isso mesmo Porque Vai ser uma coisa muito, né? Já fiz o delineado também Agora eu tiro Todo Esse pó translúcido Gente Apaixonada por esse pincel aqui da Bibi Rô Super fofinho Ó, tiro tudo Dou uma jogada pro bosto inteiro E pronto Agora eu vou fazer O contorninho de baixo Aqui, ó Eu gosto muito Do Na verdade, com contornão, né? Mas aí espuma, 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 viu, gente? E espuma, aí fica bonitinho. Maquiagem, gente, tudo ela tem que espumar. Se você não esfumar, tá tudo muito marcado, tudo muito feio. Pronto. Eu acho que esse lado também é um pouco mais escuro. Vou botar um pouco mais, tá mesmo? Acho que agora sim, gente. Não, ainda tô sentindo o outro mais marcado. Não sei porquê. Aí você fica aparecendo o que você tomou. E um solto no olho. Mas não. Mas a intenção não é essa. Agora, eu faço lápis branco. Hoje eu gosto de lápis branco. Mas não, hoje eu vou passar preto. Hoje pode. Hoje tá meio de dia, vou usar esse cajal da Gucci. Hoje ele tá de dia, pode preto. Pode preto, pode qualquer hora. É que eu gosto de passar lápis branco, gente, por isso. Eu prefiro do que o preto. O branco, ele não borra. Depois o preto, depois de algumas horas, ele fica tudo borrado. Agora, vamos pro contorno do rosto. Que é um dos meus favoritos. Contorno é vida. Ó, vou usar esse aqui, ó. Da Gucci. Ó, um pouquinho. Eu gosto de ir bem marcado, viu, gente? Então, tem gente que acha feio, fala que eu faço errado, mas é o meu gosto. Eu gosto assim. Ó, bem marcadinho. Aqui debaixo também. Pra disfarçar a papada, as gordurinhas, que eu tenho muito. Que eu vou tirar. Tô fazendo de tudo, gente. Vou encontrar alguém que tire, que eu goste. Eu vou... Tô no médico, mãe. Na verdade, não é um médico, né? É o cirurgião plástico. Pra ver quanto fica pra tirar essa papadinha aqui, ó. Olha isso. Meu Deus, que me desfio. O que é isso aqui no nariz? Meu Deus do céu. Aí. Pronto. Depois do contorno, a gente passa esse branquinho aqui, ó. Aqui, tá? Fica bonitinho. Fica bonitinho. Gente. Ó. Vou ser sincero. Não é muito de passar blush. Ah, eu usei esse da Colos, tá? É, agora eu tô curtindo. Vamos pra máscara de cílios. Eu vou usar a máscara de cílios, essa da Colos, ultra longa, tá? Então, vamos lá. Uma coisa também que eu amo é a máscara de cílios. Aí, gente, tô apaixonada por maquiagem, viu? Vocês sabem, né? Vocês já assistiram o vídeo da minha penteadeira. Hoje não vou pôr cílios, como eu disse pra vocês, tá de dia, não é o evento. É só uma inauguração e como tem parceria, eu preciso tá lá e tal, tal, sabe? Mas não é nada muito, é, meio que um pouco, tipo, formal, fala? Não sei. Não é nada muito festão, nada. Gente, make pronta. Falta só um batom pra ser um iluminador. Não sei se dá pra vocês verem. Agora só falta um batom e eu vou usar esse batom aqui da Vult. Eu também recebi lá na Beauty Fair e eu tô apaixonada por esse batom. É a cor número 3, é um nude. Gente, passou a ser o meu batom favorito. Eu ainda não usei esse aqui, ó. Esse aqui é um lip tint. É um batom novo da Vult. Primeiro você passa esse aqui, ó. Você passa esse primeiro. Aí você passa em toda a boca. Não pode esfregar assim, ó. Aí espera secar e depois você passa o de cima. Aí você pode ir fazendo isso ao decorrer do dia e vai segurando bastante tempo o batom. Ele promete duradoura longação. Que eu sei, eu acho que ele dura 24 horas. Eu passei ele na Beauty Fair e ele não quis sair, gente. Eu esfreguei, esfreguei e ele não quis sair. Eu ainda não usei ele. Eu tô apaixonada por isso. Make pronta, gente. Nem parece aquela mesma pessoa que tava conversando com vocês, né. Como eu falei pra vocês, não fiz uma make tchan. Por causa que o evento hoje, na verdade, não é um evento. Uma inauguração. E como é parceria, eu tenho que estar lá pra prestigiar. Mostrar toda a clínica. Então, fiz uma make mais ou menos assim, né, gente. Pra chegar e apresentar. Agora eu vou me trocar. Essa calça aqui, porque tem um tecido bem fresquinho, tá bem calor. Ela tem esse cintinho aqui. E essa camisa vermelha, gente. Aí eu posso usar um mule branco. Porque não tô bem ainda do pé. Não dá pra colocar salto. Gente, tá meio escuro aqui, porque a lâmpada queimou. Aqui do corredor. Mas eu queria mostrar o lookinho pra vocês, ó. Coloquei essa bolsinha aqui. Uma camisa. E essa calça aqui. Põe o meu mule, porque, gente, é impossível andar de salto, tá? Tô com muita dor no pé. E... bora! E... bora! Eu me sinto nada mais que só palavras E se não as cumpres, se vão desvanecer Algum dia volverás, tu ao lado meu E eu te estico Vamos, um, dois, três, sem estresse Mostra-me seus passos, te conto hasta 10 Eu sei que tu quieres moverlo sem pena Sem estresse, mostra-me seus passos, te conto hasta... Gente, acabei de chegar aqui em casa Nem gravei nada pra vocês Tava uma buvuca de gente lá fazendo cadastro, conhecendo a clínica Como eu expliquei pra vocês, gente Tipo, não foi um coquetel, não foi uma festa Foi só uma inauguração pro pessoal conhecer a clínica Tinha um bolinho ali, uns mimos, entendeu? Acabei não gravando nada, só pro Instagram Então, se vocês puderem, vocês acompanham lá, né? No Instagram Me segue lá, vou marcar aqui pra vocês E vou já encerrando por aqui, gente Só vou deixar mesmo arrume-se comigo Espero que vocês gostem Um grande beijo Se inscreva no canal E tchau!